Menor foi apreendida por suspeita de ameaçar um massacre numa escola. Nayara, conta pra gente. Pois é, Oluares, ele causou um pânico enorme, viu, ali na região do Jardim Tiradentes, tanto que ele não disse qual seria a escola, criou um perfil aí numa rede social, fez essas ameaças e os pais proibiram os filhos de irem à escola, os pais ali da região com medo, né, já que ele não dizia ali qual que era a escola, mas a polícia agiu bem rápido, viu, Oluares, em menos de 24 horas, encontrou esse perfil, encontrou quem era o dono de um perfil e era um jovem de apenas 15 anos que foi apreendido. Eu vou conversar mais agora com o delegado João Paulo Mendes, que vai falar como que foi essa ação, como que a polícia conseguiu chegar até esse menor, até porque essa ameaça que ele fez, esse perfil falso que ele criou, causou um pânico danado, né, delegado Boatá? Exatamente, a polícia civil recebeu mais de um registro policial na última terça-feira, dando conta da criação de um perfil denominado Massacre no Tiradentes. E ele, na descrição ali desse perfil, ele indicava que haveria um massacre, uma matança geral ali em alguma escola do Baixo Tiradentes, sem dizer qual. E esse perfil começou a adicionar estudantes ali da região. Isso logo, né, difundiu essa informação, essa informação chegou aos pais, que, aterrorizados, com medo, né, temendo que seus filhos sofressem algum tipo de atentado, proibiram que eles frequentassem as aulas regulares da escola. Quando a polícia civil foi se cientificada, de imediato iniciaram suas investigações, a gente adotou ações de inteligência e, rapidamente, em menos de 24 horas, a gente localizou e identificou o indivíduo que criou esse perfil falso. Em verdade, se tratava de um menor de idade, com 15 anos, que estava ali insatisfeito por ter pedido transferência da escola que ele estudava ali na região Tiradentes, porque ele tinha nutrido desavenças e desafetos nessa escola. Ele acabou tendo que pedir a transferência no mês de fevereiro e, muito contrariado com isso, ele criou esse perfil na última segunda-feira, adicionou estudantes e também pessoas ali dessa localidade pra difundir esse medo. E a intenção dele, em nenhum momento, a gente localizou nenhuma arma, nenhuma faca, nenhum instrumento, nenhum artefato que denotasse que ele fosse praticar algum atentado. Em verdade, ele só queria se vingar dessas pessoas que tinham ameaçado ele, que ele tinha tido essa desavença anterior na escola. Agora, esse adolescente, o senhor me falava que ele já tinha um histórico, né? Inclusive, ele tinha ali uma denúncia, na verdade, ao menor, por ameaça a um professor na escola. Ou seja, não era a primeira vez que ele tinha um comportamento aí dessa forma, mais agressiva. E ele acabou se desentendendo, dessa vez, com colegas que faziam parte de um mesmo grupo. Exatamente. Em consulta aos registros policiais, nós localizamos uma outra ocorrência registrada no mês de fevereiro por um professor, onde ele relata que foi ameaçado por esse menor. Então, se trata de um menor já com histórico de violência. Por essa razão, ele foi apreendido e agora encontra-se recolhido e vai ser apresentado ao Ministério Público, que vai deliberar se ele vai responder a esse procedimento internado, provisoriamente ou em liberdade. Ele foi autuado pela prática dos atos infracionais análogos à prática ou crime de ameaça e incitação à prática de crime. E como ele é reincidente na prática de atos infracionais com ameaça, ele pode pegar uma internação de até três anos. É importante ressaltar que a internet não é terra sem lei e que as pessoas criando perfis falsos, valentes do anonimato, não garantem impunidade. A polícia tem ferramentas, em específico a polícia civil tem ferramentas e vai atuar de maneira rápida e célere contra pessoas, sejam maiores de idade, sejam menores, que se valem de redes sociais para poder praticar crimes. E o que os pais desse menor falaram? Porque ele foi apreendido, está internado, os pais tinham conhecimento desse comportamento dele ou até mesmo que ele podia estar fazendo isso? Os pais dele, tanto o pai, quanto a mãe, quanto a irmã, que estavam ali na residência na hora dessa apreensão, nenhum deles tinha conhecimento da prática desse fato. Tanto que esse menor, ele criou o perfil na segunda, adicionou ali as pessoas, os colegas, ele já estava com 180 seguidores, respondeu algumas pessoas e depois disso ele deslogou do perfil, na intenção de que não fosse identificado o criador. Mas a gente ressalta que o fato de deslogar do perfil não afasta a possibilidade de a gente identificar. Há diversas ferramentas que permitem localizar, identificar quem cria perfis de redes sociais para poder praticar crimes. Delegado, muito obrigada pelas suas informações, um ótimo dia. Pois é, Olores, como o delegado falou, internet não é terra sem lei, a polícia conseguiu chegar até esse adolescente rapidamente, lembrando que o Brasil, em menos de 10 anos, tem o histórico de 8 massacres em escolas, incluindo Goiânia. Então, é lógico que a polícia tem um cuidado redobrado quando se tem uma ameaça, como essa que aconteceu no Jardim Tiradentes. E a polícia chega muito rápido a esses perfis, Olores. Parabéns à polícia, né? E por essas e outras que a internet é popular, mas não tem credibilidade, né? É por essas e outras que a internet vem sendo utilizada por criminosos, até porque precisa muito ainda de controle. Não é todo mundo que está preparado para lidar com a liberdade que a internet parece fornecer para as pessoas. Obrigado, viu, Nayara? Mas não deixou de ser um medo para as pessoas, até porque, como a Nayara falou, nós já tivemos históricos aí de que ameaças foram concretizadas.